E aí pessoal, olha quantas aleluís eu peguei aqui, agora eu vou dar para eles, vamos ver o que eles vão fazer. Vou chamar a pretinha, vai, 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 ó. Olha só, os outros ali nem viram, ó, agora chegando a branquinha. Ixi, calma, sobrou só as asas. Sobrou só as asas, não durou nada, olha quantas aleluias voando aqui, ó. Estão na maior correria aqui. Olha lá, ontem choveu forte, primeira chuva forte da primavera, né, daí agora os insetos começam a sair. Fiquei um tempão ali, peguei esse tentado de, olha lá, sobrou só as asas. Comer tudo. Já tá abrindo aqui, ó, as flores da pitanga. Aqui. A mexerica já abriu. A manga ali, tá abrindo também. Olha lá. Então, se foi as... As aleluias. Então, até mais, pessoal.